Olha, ela está acordando, pessoal. O que será que ela vai fazer agora? Olha, acho que ela me enganou. Respirar, né? Tem que respirar, né? Essa aí que a gente acabou de encontrar é a menor das tartarugas de marinhas que veio para o Brasil, a tartaruga oliva. Como é que é, pessoal? Essa aqui só tem 12 anos. 12 anos é nova ou é velha para a tartaruga? Nova. Bem nova, né? A tartaruga marinha, você tem ideia de quanto vive? 150 anos. Então, 150 anos. Foi lá no Nemo que eles falaram, né? Eles aumentaram um pouquinho. Ela vive 100 anos. Então, a tartaruga marinha vive até 100 anos. Ela pode ser pai ou pode ser mãe só lá pelos 30 anos. Então, a gente vai levar um tempo para ela chegar na idade adulta. Pessoal, acho que dá para essas tartarugas da equipe. Então, aqui, Hoffa.